Nós vamos receber a Procuradora de Justiça, Ana Maria de Mazi, ela que é a coordenadora do Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o Semear do MPRJ. Olá, doutora Ana, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, agradeço a acolhida e por poder participar com vocês para chegar junto da nossa população e contribuir com ela da melhor maneira possível. Doutora Ana, a senhora poderia explicar o que é e como funciona o Semear? O Semear é um órgão de apoio que funciona mediante solicitação de colegas em casos prejudiciais ou mesmo judicializados e também funciona mediante solicitação de parceiros e da sociedade mediante o acesso à nossa página no site do MPRJ. Nós trabalhamos em todas as searas onde possa existir um conflito. Saúde, questão de educação, ocupação de solo urbano, trabalhamos em questões de família, em questões restaurativas, tutela coletiva, enfim, em todas as searas, para estabelecer um diálogo, ampliar sua forma de comunicação, eles possam ver os seus papéis no conflito que se desenrolou e possam, em conjunto, criar uma solução que possa atender as suas necessidades. Perfeito, doutora. Agora, quais iniciativas e casos da atuação do Semear a senhora gostaria de destacar? É possível destacar algum caso? Sim, nós tivemos participação por ocasião da ocupação das escolas, lá atrás, acho que foi uns quatro anos atrás, tivemos uma participação também decisiva na ocupação dos batalhões da polícia militar, para aquele movimento das mulheres que ocuparam os batalhões, a fim de fazerem reivindicações pelos seus maridos que eram policiais e não poderiam fazê-las diretamente. Todas essas iniciativas com sucesso. Tivemos também atuação na desocupação da UERJ por ocasião dos Jogos Olímpicos. Nós tivemos outras atuações nas comunidades de UPPs, quando tinham as UPPs em pleno funcionamento, ajudando as comunidades e esses policiais vão com a polícia de proximidade para que aquela comunidade criasse soluções dos seus conflitos, né? Assim, são várias iniciativas, são várias atuações que têm sido destacadas e algumas a gente não pode nem mencionar, porque é uma questão também do sigilo, né? Então, a gente menciona, assim, de uma forma aberta e exemplificativa, a fim de preservar o sigilo das pessoas que participam dessas mediações, desses métodos autocompositivos. Certo. Doutora, como a senhora avalia o trabalho do CMA nos últimos anos, durante essa atual gestão? Na atual gestão, nós conseguimos, no início da primeira gestão do nosso procurador-geral, do doutor Bussen, nós conseguimos ampliar o que era o GMRC, que era o Grupo de Mediação e Resolução de Conflitos, nós conseguimos ampliá-lo para centro, ou seja, facilitadores de equipamentos de permeabilidade para poder atender toda a demanda, a necessidade da sociedade, dos nossos colegas e dos nossos parceiros, né? Nós estávamos, nesse ano, numa fase que, se não tivesse ocorrido a questão do Covid, nós, no início do ano, teríamos feito o processo de interiorização, o processo segundo o qual nós iríamos, de crai em crai, capacitando os nossos servidores, os nossos colegas, os membros do Ministério Público e parceiros, para que esses crais tenham uma maior autonomia, a fim de aplicar os métodos autocompositivos e resolutivos, seguindo toda a diretriz da política pública de pacificação e as normas encampadas pelo CNMP. Mas isso ficou para o ano que vem, porque, como todos sabem, a pandemia nos ocasionou alguns reflexos, que ainda são relativos, a gente poder se reunir, poder ter uma maior amplitude de contato, haja vista que, nos nossos cursos, nós não apenas damos a parte teórica, mas também fazemos simulação de casos concretos, para que os nossos capacitandos tenham uma formação melhor, mais aprofundada e mais diferenciada. E os métodos virtuais que nós temos ao nosso alcance, ainda não nos possibilita fazer essa parte prática, esse exercício prático, com amplitude, com a formação que seria desejada. Mas nós estamos trabalhando nisso para podermos adequar e no ano completarmos essa parte do projeto que esse ano ficou em suspenso. Doutora, agora é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do CMA na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses. Um dos principais desafios ainda é levar a um número maior de pessoas o entendimento, a compreensão do que são os métodos autocompositivos, com destaque para a mediação, para a conciliação, para a negociação, a fim de que o cidadão entenda qual é a participação dele, a atuação dele numa sociedade de um Estado democrático de direito. Nós ouvimos muito todas as pessoas dizerem, ah, os meus direitos, só que nós temos deveres e obrigações. E todo cidadão precisa entender que ele é uma parte ativa a fim de que todos os direitos, deveres e garantias e obrigações sejam efetivamente implementados. Então, o conhecimento faz parte disso, né? E a troca de experiências, a proximidade que nós estabelecemos com a sociedade, com os nossos parceiros, ela é fundamental para que se consiga ampliar cada vez mais a noção de cidadania, mas de uma cidadania responsável num Estado democrático de direito, com um Ministério Público que observa a Constituição e que não está nem acima e nem abaixo da sociedade, mas está ao lado dele para construir uma nova página da nossa história. Ou seja, uma página em que cada um se responsabiliza pela sua conduta e procura tirar desse conhecimento, dessa responsabilização, a solução que necessita para que possa conviver nos seus ambientes restritos, familiares e até os sociais mais amplos. Certo, doutora. A senhora citou a pandemia, né? E como foi a atuação do SEMEAR durante o período da pandemia? Existe algo específico que a senhora gostaria de ressaltar? Ah, eu gostaria. Eu gostaria, sim. Primeiro, gostaria de ressaltar o apoio que nós recebemos da instituição e do Ministério Público para que a gente pudesse continuar funcionando mesmo nos tempos da pandemia, nos tempos de isolamento. O nosso pessoal também, todos os facilitadores e os administrativos do SEMEAR, eles se disponibilizaram prontamente. Inicialmente, nós adquirimos um chip para que os facilitadores pudessem, sem usar o seu número pessoal, fazerem os atendimentos virtuais que fossem possíveis e a instituição está nos capacitando para que nós tenhamos mais equipamentos virtuais, mais acessos a pacote de dados para que possamos fazer as autocomposições pelos métodos virtuais quando isto é possível. Mas eu gostaria de destacar que, ao lado desse ganho, nós temos uma característica ainda que é muito marcante na nossa sociedade. A maior parte da nossa sociedade, embora possa ter um telefone celular, não tem acesso a um amplo pacote de dados, nem a equipamentos virtuais que possibilitem um efetivo e produtivo atendimento apenas pelo meio virtual. Então, nós atendemos virtualmente, estamos aumentando o nosso atendimento virtual, coisa que nós já fizemos antes, nós já, antes já vínhamos fazendo até mediações, autocomposições por meio virtual, pelo Skype, pelo WhatsApp, só que nós agora também estamos tentando ampliar isso. Com o cuidado de que existem situações, existem casos, existem pessoas que não têm acesso que nós necessitamos atender de forma presencial. Existem conflitos escalados que necessitam de uma maior pessoalidade para que possamos descer o tom desse conflito, para que possamos ampliar a escuta, para que essa escuta seja qualificada, para que a comunicação se restabeleça e nós possamos atuar no papel de reconstrutores dessa linha de comunicação, dessa forma de construção de consenso de pacificação social. Certo, doutora Anabon. Infelizmente, a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no nosso MP Cidadão. Obrigada, agradeço a vocês a gentileza do convite, a generosidade com que me ouviram e digo a vocês, o Ministério Público está de portas abertas e o CEMAR também. Basta procurar a nossa página no site do MP, nós atendemos solicitações externas dentro das áreas de atuação do Ministério Público, atendemos parceiros, aos nossos colegas, aos quais nós agradecemos a confiança e a parceria. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Maria de Maze. Obrigada, doutora Ana Maria de Maze.